O Sinais de Sacrifim, O Sinais de Sanjmarim, Camondela, Israel e Delivra. Chevo a Jantan de Montré, Lepré, Leputian, Lepré, Camondela e Ferrapua, Seguir a Fé por Israel. O Sinais de Sacrifim, O Sinais de Sanjmarim, Camondela, Israel e Delivra. Chevo a Jantan de Montré, Lepré, Leputian, Lepré, Camondela e Ferrapua, Seguir a Fé por Israel. Parlei, parlei a Vecdê, meus amigos. Livre, Votre, Vio Sinais, Hansen, Oman, O convédio, Sinais, Montré, Ressuam a Ví, O Pé, Ressuam o Nama, Voici, Montré, que serviteu, O Pé, Voici, Dona Igreja, Voici, Montré, Seguir o Sinais, Édre no F�, Do Vande, Seguir quem, Sinais, Édre, O Sacrifício de Vande, Acepta, Lermia, Ressua la Vi, O Je, Desse, desse, Seta e Serminé, Desse, te se levanta, E que l'herdão a Deus, só é crida no livro de Ria, que a partir do jornalismo, Senhor, e não é um pé, um renovelimento total, que não é uma aliança etapa e a vitória, e uma aliança de te servir, e uma aliança de Deus, Senhor, com o Senhor, e uma aliança de te servir, e uma aliança de te servir, e uma aliança de Deus, a tua exaltação com fé, ó Senhor, Senhor, feame emhos, e te saiba você oattê, e que lhe é, Senhor, ele reia o velho nome, que lhe é a transformação que ela tem sua 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 morte, que Deus prometeu de Deus naweichinho, que Deus acorriou, que Ele não sabe, Senhor, da sua vida, então venderemos desde o exclusivo, e que a partir do Jô Luís, que a transformação se faça, da vida, aleluia, 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 catuar, cartuça que nos avou, e o remetom entre demã, o novo Senhor Jesus. O sinagé, sacrifí, o sinagé, chanjmar, camontela, Israel, e livrar. Je vois jantar, je montré, le pêne, le doutes, jantar, le rei, camontela, e verra por moi, ce que a fait, por Isaé. Aclameu, Seigneur, Jesus, e ajude.